E vamos direto para a capital, Geliel Oliveira traz os destaques direto de Campo Grande dos estúdios da Rádio CBN. Bom dia garoto, quais são os destaques aí na capital hoje? Muito bom dia a todos que estamos assistindo nesse momento. Dessa vez o destaque é bem preocupante aqui na capital. Os profissionais da rede municipal de ensino realizam hoje uma paralisação geral devido às reivindicações da categoria que não foram atendidas pela prefeitura. A categoria pede o cumprimento da lei municipal 5.411 de 2014, que estabelece o piso de 20 horas da REM. A partir das 8 horas os profissionais de educação vão se concentrar em frente à prefeitura. E às 14 horas vai ser realizada uma assembleia geral no sindicato campograndense dos profissionais da educação pública para definir quais serão os próximos passos. Na semana passada o município chegou a entregar uma proposta à ACP que definia um reajuste de 67% até 2024 com parcelamento. A categoria acabou aceitando, mas fez algumas alterações para ter uma garantia jurídica de que as correções seriam aplicadas conforme estabelece a lei. A proposta com mudanças foi enviada à prefeitura no dia 7 e no dia 9 o município acabou respondendo, porém sem atender às mudanças. Em nota, a instituição ACP afirmou que o documento apresentado pela prefeitura não condiz com os critérios de segurança jurídica e que por esse motivo vai manter a paralisação geral nessa sexta-feira que inclusive está para acontecer daqui a pouquinho lá em frente à prefeitura na Avenida Afonso Pena que é uma das vendas mais movimentadas aqui da capital. Depois de todo esse trâmite, o prefeito da capital, Marquinhos Strade acabou fazendo uma declaração tanto quanto polêmica para a categoria dizendo que vai cortar o ponto de quem fizer greve. A gente tem um vídeo dele inclusive falando isso. Vamos ouvir agora. Tenho recebido ligações e mensagens de pais e alunos, WhatsApp, preocupados com a possibilidade de haver uma paralisação amanhã na rede municipal. 11 de março, sexta-feira. Quero informar a todos, alunos, professores e pais que amanhã é um dia letivo normal e que eventual falta indevida e não justificada será descontada do faltante. Até porque não é justo que as famílias e os bons profissionais sejam penalizados pelas atitudes de alguns. É necessário, sim, alguns esclarecimentos. Primeiro, sempre estivemos abertos a qualquer diálogo com a ACP. Segundo, o que há de divergência é apenas na redação do termo do acordo. Aceitar os percentuais, aceitar os prazos. Poxa vida, se há divergência apenas no termo, não se justifica prejudicar quase 109 mil crianças. Não se justifica paralisar a rede municipal. Pois é, e depois dessa declaração, inclusive, em nota, de novo, a instituição voltou a afirmar que o documento apresentado pela Prefeitura não condiz com os termos jurídicos, de segurança jurídica para a categoria dos professores. É importante a gente relembrar que não é a primeira vez que isso acontece aqui na capital, não é a primeira vez que os professores vão às ruas para fazer essa reivindicação. Já é uma luta bem antiga, Israel, aqui na capital. Tchau. Tchau.